Olá, gurias e gurizes! Tudo bem? Então, eu quero compartilhar com vocês uma máscara facial de colágeno e elastina que eu tô usando e aí quem me acompanha sabe que eu troquei a máscara firmadora, tem vídeo aqui no canal, por essa máscara. Mas antes de mostrar a máscara, eu quero pedir licença às pessoas que me acompanham, que estão sempre nos vídeos e que merecem todo o meu respeito e dedicação. Pedir licença a vocês pra fazer um breve desabafo, porque assim, sempre tem uma meia dúzia de pessoas, como eu sempre digo nos vídeos, que vêm aqui e comentam umas coisas assim que não tem nada a ver. Enfim, o que que acontece? Eu respeito cada pessoa e o modo com que cada pessoa pensa, porque tem pessoas que não concordam que eu uso produtos manipulados, tá? Mas isso, né, normal. Só que assim, ó, respondendo a algumas perguntas. Eu não mostro o rótulo todo ele, por quê? A farmácia não descreve aqui a formulação completa do produto e as porcentagens. A farmácia de manipulação, ela não tem obrigação de descrever a formulação completa no rótulo e porcentagem. Então, aqui o que que vem? Vem exatamente o que eu falo no vídeo, como por exemplo aqui, vídeo de máscara de colágeno e elastina, máscara rejuvenescedora de colágeno e elastina. Só isso que vem. Então, quando eu falo no vídeo, ah, é gel, soft gel, talasfera, vitamina C. É exatamente o que tá escrito aqui, tá? Então, a pessoa que mesmo que não gosta, né, de produtos manipulados, assiste o meu vídeo e fala do rótulo ou alguma coisa. Então, pra ti, esse é o recado. Se tu quer usar produto manipulado, vá na sua farmácia de manipulação, que tu confia, e pede, tipo, assim, olha, eu quero uma máscara rejuvenescedora de colágeno e elastina. Tu tem pra vender? A farmácia de manipulação certamente vai trabalhar com produtos como este ou como qualquer outro produto que eu mostro no vídeo. Então, a pessoa que te atender, ela vai falar assim pra ti, olha, a máscara que eu tenho rejuvenescedora é essa que tem colágeno. Ela não é plástica, como tu tá me pedindo. Ela é em creme, pode ser. Ou ela é em gel, pode ser. Entende? É mais ou menos assim. Então, assim, ó. Meu canal, eu falo sobre beleza, eu falo sobre cabelo, eu falo sobre produtos que eu uso e que eu gostaria de usar. Enfim, eu dou dicas. E como eu uso muito produto manipulado, eu não vou privar as pessoas que sempre me acompanham de saber sobre esses produtos manipulados. Então, as informações que eu passo no vídeo são exatamente as informações que estão descritas no rótulo, tá? Eu, quando eu vou na farmácia de manipulação, a que sempre faz os meus produtos, que eu confio pra valer, eu peço assim, olha, eu queria, tipo, né, um exemplo, né? Eu peço assim, ó. Eu queria um creme rejuvenescedor porque eu tenho 34 anos e eu queria uma coisa que fosse forte. O que que tu tem pra me oferecer? Ah, Morgana, a gente tem tal e tal produto, a gente tem o soft gel, a gente tem o sérum de argireline, por exemplo, a gente tem a talasfera de vitamina C, ou a gente pode juntar os dois, se for do teu interesse, sabe? Eu sempre converso, assim, com a pessoa que me atende. Eu sempre peço, assim, ó, o produto que eu quero e aí ela me oferece o que ela tem. Nenhum dos produtos que eu mostro aqui vem a descrição completa dos ativos e porcentagens e componentes e formulação completa. Não vem. Eu jamais quero que a pessoa que assiste o meu vídeo fique presa, digamos assim, ao produto em si. Não, isso aqui é uma ideia de produto. É uma dica de produto. Ah, a Morgana mostrou uma máscara de colágeno e elastina. No meu canal, eu gosto muito de falar de produtos que eu uso e eu uso muito produto manipulado. Por isso que eu sempre mostro pra vocês coisas manipuladas que pro meu bolso cabe e pra minha pele faz bem. A pessoa que não tem interesse de vir e pedir que eu envie tal produto, vá na sua farmácia de manipulação e pergunte, olha, eu quero uma máscara de colágeno com elastina. Tu tem pra me oferecer alguma coisa do tipo? Mas aí, voltando. Então, gente, olha só. Essa máscara de colágeno e elastina, ela contém aloe vera também. E ela é simplesmente fantástica pra pele. Ela é uma máscara plástica com uma firmadora. Então, eu aplico ela exatamente como eu aplico a máscara firmadora, que tem vídeo aqui no canal. Só que assim, ó. Ela é benéfica demais pra pele, mas essa aqui tá bem novinha. Ela veio agora dia... É no mês 8 ela veio. Ela, gente, ela tem um cheiro muito forte, assim, muito forte mesmo. E quando eu aplico ela no rosto, ela arde um pouco no início os meus olhos. Então, ela é uma máscara muito potente, muito forte. Ela é verdinha. Acho que por conta da elastina e aloe vera, eu não sei. Ela tem um cheiro de colágeno bem forte. É uma máscara clássica, né, como eu falei. Ela é assim, verdinha e tal. É bem bonitinha, ela fica na pele. E aí, por ser plástica, eu aplico exatamente como a máscara firmadora. Só que assim, ó. Essa máscara, ela é tão maravilhosa. Eu aplico ela geralmente um dia, enfim, ou dois, tal, depois da minha limpeza de pele. Mas isso não é uma regra. Quando me dá na telha, eu vou qualquer dia da semana e aplico a máscara, tá? No máximo, é duas vezes por semana, porque ela é muito forte. Esse aqui é o meu terceiro frasco, já. A primeira vez que eu usei essa máscara, ela deixou minha pele tão, assim, bonita, lisa e radiante e brilhante, sabe? Com aspecto, assim... Sabe aquelas fotos de Photoshop? Que é tudo liso, assim, uma coisa mais ou menos assim, ela deixou. Deixou minha pele muito maravilhosa. Eu me apaixonei pela máscara e aí eu adotei essa máscara no lugar da máscara firmadora, que pra mim fez um bem enorme pra pele. Aí aqui no rótulo vem assim, ó, a máscara contém vitamina, loivera, colágeno, elastina... Gelatina não, né? Elastina é indicado para todos os tipos de pele. Claro que o conteúdo da máscara aqui dentro tem mais compostos, né? Mas aí isso aí cabe a cada farmácia de manipulação. A textura é muito semelhante à máscara firmadora. Ele é assim, é tipo um gelzinho, mas aí logo seca na pele e tira como se fosse um filme. Exatamente como a máscara firmadora. E o vídeo era esse e eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Um beijo pra vocês.